Música Música É nessa onda que eu vou, educadora, é nessa onda que eu vou, educadora, educadora. Música ZYK 531, ondas médias, 1.020 kHz, ZYG 852, ondas tropicais, 2.380 kHz. Na internet, educadora.am, no Instagram, no Twitter, no Facebook, em todas as plataformas, sempre ao seu lado. Muito mais que rádio, educadora. Agora, no rádio, na internet, nas redes sociais e no celular, mais um campeão de audiência, educadora meio-dia. A partir de agora, informação e opinião em todas as plataformas. Educadora Meio Dia. Oferecimento, despachante Novo Mundo. Luiz Pântano, 578. Novo Mundo, 3442-8027. Meio Dia 50 e 3 minutos. Hoje, uma quarta-feira, dia 11 de abril de 2018. Estou aqui apresentando o programa de Teimoso. Me perdoem pelas falhas da voz e pelos acessos de tosse. Quero agradecer a algumas pessoas que se manifestaram aqui no WhatsApp. Caio, bom para a garganta, meio copo d'água, cinco gotas de água oxigenada, 3%. Gargarejo, três vezes ao dia. É um santo remédio. Diz aqui o Lemão, encanador. Muito obrigado, Lemão. Tem mais uma observação aqui da Kelly. Pano com álcool e sal. Enrola na garganta para dormir. Melhoras. Manda também abraços para o Ivan. Se você tiver alguma solução caseira ou não, eu estou me medicando. Mas, em um ambiente fechado como esse, com o ar-condicionado desligado, nós tivemos de desligar o ar-condicionado, pode ser que tenha sido um ataque alérgico. Eu espero que, durante o programa, a garganta resista um pouco melhor. Mas estou bem, não tem dor no corpo, não tem febre, nem coriza tem. Só a garganta é que está atacada. Boa tarde, Nani Camargo. Tudo bem, Caio? Tudo quase bom, né, Nani? Sabe o que eu acho bonito? Voz rouca? Ah, é? Mita, voz rouca. Mas não assim, né? Nasalada. É, está nasalada, mas eu... No meio de uma gripe, não é? É, sim, mas eu acho... Eu gosto. Está muito gripada a sua voz ainda, viu, Caio? Mas amanhã você já vai estar melhor, já. Eu gostaria que ela normalmente fosse tão grossa como ela está agora, Tayla Ramos. Mas eu prefiro que passe logo essa gripe para que eu possa trabalhar normalmente. Boa tarde. Boa tarde, Caio. Boa tarde, Nani. Pois é, está com uma voz um pouquinho mais grave hoje, mais profunda, né? Caio, mas um pouquinho gripada realmente. Mas um pouco de repouso também da voz, os gargarejos, as receitinhas caseiras ajudam bastante. Logo está 100%. Meio dia, 55 minutos, nós vamos começar o programa de hoje falando do tema que nós acabamos de abordar na passagem de horário, no Coloque. Nós estamos ao vivo em todas as plataformas, no AM 1020 da Educadora, no portal educadora.am e no aplicativo, eu estou mostrando aqui para a câmera um celular, mas há milhares de modelos de celular. Há os celulares cujo padrão operacional é o iOS, há os celulares cujo padrão operacional é o Android, baixe de graça na lojinha do seu celular, como você fez com o WhatsApp, o aplicativo da Educadora para nos ouvir e ver. Estamos também nas redes sociais, no Facebook e no YouTube, educadora.tv. Agora há pouco nós falamos da questão dos sem casa. Aí tem uma observação aqui do ouvinte Carlos, que diz que no governo passado só não houve invasões porque os invasores estavam nomeados na Prefeitura. Não deixa de ter razão, Carlos. Realmente foi uma estratégia do prefeito Paulo Radich, não é? É verdade. O Roberto Dias quanto o Wagner Gajustis, que estão à frente do movimento, mais o Roberto. O Roberto é o líder e o Wagner fica na retaguarda. Na última segunda-feira, os dois estavam acompanhando a sessão e ambos tinham cargos no governo Radich. Não foram nomeados pelo Radich, não é? Nessa área. Nessa área. Foram comissionados do Radich, não é? Exatamente. Comissionados atuavam na área da habitação. E aí, Caio, o movimento sossegou, né? Até o Ivan colocou ontem. Agora a gente não sabe se sossegou porque os líderes estavam nomeados ou porque o governo Radich, enfim, promoveu uma política habitacional mais favorável a essas famílias. Agora, é fato que nos últimos quatro anos, realmente, esse tipo de ocorrência, ela diminuiu, né? Isso aconteceu mesmo. Eu acho que isso foi debatido mais de uma vez e o Paulo Radich falava claramente que o fato de ter trazido para perto o Roberto Dias era para evitar a invasão, né? Ele não se furtava em falar da estratégia. Eu tenho o Roberto Dias aqui, eu evito a invasão. Agora, o Roberto Dias ficou desempregado. E o Wagner, o Wagner, também ficou. Então, sendo assim, eles voltaram à atividade de líderes... Essa militância junto ao Sem Casa. A militância do Sem Casa ou do Sem Terra. Exato. O fato é que o prefeito Botion não chamou para conversar. E se chamou, chamou num momento e noutro momento, o que faz o Botion? Chama para briga o movimento, né? Pois é, na verdade, já havia um diálogo que foi estabelecido com essas famílias há seis meses atrás, quando houve já assembleias na área do antigo aeródromo. E nós conseguimos o vídeo em que ele se compromete a, nos próximos seis meses, apresentar soluções a essas famílias. Independente das lideranças do movimento, de interesses políticos que há por trás disso. A gente sabe que são cinco mil famílias precisando de moradia. Então, é uma situação grave que requer um cuidado, uma atenção especial do poder público, né? Dificilmente cinco mil moradias serão lançadas nos próximos quatro anos. Acho difícil. São cinco mil mesmo? Qual é o número, de fato? De acordo com o Roberto Dias, cinco mil famílias. Qual é o tamanho do déficit? Mas nessa faixa, né? Cinco mil famílias muito pobres. O Caio, e a assembleia que foi feita no domingo na área do aeródromo, quem sejou essa ação judicial, que a prefeitura já conseguiu uma liminar, quem sejou um projeto de lei a toque de caixa na calada da noite para punir quem invade a área, foi justamente por conta dessa assembleia. E olha, tinha muita gente nessa assembleia. Pelas fotos que eu vi nas redes sociais, sei lá, pelo menos duas mil pessoas. Porque o Ceará fala de mil e oitocentos lotes, né? É. Na antiga Fazenda Arizona. Exato. É que o grupo do Ceará não é o grupo do Roberto Dias. Caminhos, né? Que cada um toma. Mas o Ceará, mil e oitocentos lotes, mil e oitocentas famílias. Isso. O prefeito teria prometido ao Roberto Dias mil e trezentos lotes. Só aí são três mil e cem famílias. Exatamente. Qual é o tamanho real desse déficit? Pois é, teria que se somar aí as famílias dos dois movimentos. Não sei se a prefeitura tem os dados atualizados quanto a isso, Caio. Agora, esse número que foi informado pelo Roberto Dias, aí de mil e trezentos lotes, deveria ter, né? A Secretaria da Habitação tem de ter, né? Certamente. Onde o planejamento. A gente vai, inclusive, levantar isso. Agora, esse número do Roberto Dias, aí de mil e trezentas moradias que foram prometidas, a gente teve acesso hoje a esse vídeo, essa gravação da promessa que foi feita pelo Mário, a essas famílias e ele fala, na verdade, num primeiro momento de cerca de 420 lotes, número bem menor do que o movimento havia propagado aí, mas num primeiro momento, quer dizer, ele não exclui a possibilidade de atender mais famílias daqui pra frente, segundo a promessa que foi feita, que até agora é só promessa mesmo, Caio. É, e esse vídeo, Caio, é da data do dia 28 de outubro de 2017. É um vídeo, pra quem está acompanhando o programa, é um vídeo que tem muita gente, foi gravado pelo celular, pelos moradores, então... 28 de outubro do ano passado, 28 de novembro, de dezembro, de janeiro, de fevereiro, de março, nós já estamos em abril, tem quase seis meses. Quase seis meses, né? E, então, eles estão cobrando uma postura do prefeito e, por hora, Caio, a gente tem uma nota aqui que a gente vai falar depois, uma nota muito grande em relação a isso, mas, é... a nota mostra, assim, ah, estudos, né? Não tem nada contundente, olha, a prefeitura vai lançar... Não tem resposta pra dar, estamos fazendo estudos pra chegar a uma conclusão. É, a prefeitura está buscando áreas para viabilizar este empreendimento de cunho social, o objetivo é disponibilizar 1.300 lotes, aí tá dizendo, ó, entretanto, o processo de concessão de lotes vai respeitar a legislação, então... Mas isso não é fácil, pra não dizer, é muito difícil, porque é que o prefeito prometeu que ia fazer, sendo ele também um loteador, sendo ele também um empresário da construção? Porque, Caio, se o vídeo, né, as pessoas vão ver em outubro, se ele fala em seis meses, o Mário tem noção de que é impossível em seis meses você viabilizar um loteamento de cunho popular, eu acho que demora muito mais do que isso, porque tem a área, tem que ter as aprovações, a licitação... Tem área institucional, ruas... A empreiteira, quem é que vai construir as casas, entendeu? Então é um negócio que demora pra caramba, e a população está em cunho agora. Nós estamos falando, nesse caso, só de lotes ou de lotes e casas, porque se for lotes e casas é mais complicado ainda. Caio, veja o que aconteceu com o Rubi, quantos anos foi a novela do Rubi? Não, e sendo uma iniciativa do governo federal, com o dinheiro do Minha Casa Minha Vida, uma hora, dois minutos, minha gente. O Rubi não se engane, o Rubi é projeto do PT, com o dinheiro da caixa do projeto Minha Casa Minha Vida. Não é nenhuma invenção, nenhuma mágica... Municipal, né, isso mesmo. Na verdade, o município só fez a gestão, fez a seleção das famílias, todo esse processo, mas quem custeou foi o governo federal. E nesse vídeo que foi gravado agora do Mário pelo Movimento Sem Casa, ele se complica mais ainda quando ele promete lotes, na verdade, prontos aí, enfim, para urbanização. E ele fala que, olha, a gente só promete aquilo que a gente pode cumprir. Então, o prazo que é o dois, seis meses, ele é enfático nesse vídeo. Então, se complicou bastante, né, do jeito que ele coloca ali esse discurso, dá a impressão de que já há algo engatilhado, mas que até agora não se concretizou. Uma hora e dois minutos, o educador a meio-dia, um oferecimento da Agnalda Eletrônica, do Despachante Novo Mundo, do Café Kill, o melhor café do Brasil. Também da Alecardo, Alexandre Ricardo e da Limeira Rádio Táxi. Uma e três agora. Eu achei que essa história de vídeo fosse conversa. Olha, Caio, eu também, porque ontem, eu até falei no programa, você não estava aqui, a gente questionou no ar, né? Cadê o vídeo? Eu achei que não tinha vídeo. Mas aí hoje, Caio, hoje eu recebi o vídeo, acho que de umas seis pessoas do Movimento. Esse vídeo também está no Facebook, é um vídeo longo de três minutos, não dá pra gente passar o vídeo todo porque... Nós fizemos algumas edições porque apareciam crianças, é bom deixar claro, né? Nós tomamos alguns cuidados pra não expor crianças e também... Pra não ficar chato, porque não dá muito pra entender, ele fala muito de longe. A qualidade do áudio é muito ruim. Exatamente. Então tem o vídeo, pras pessoas verem o que realmente aconteceu, esta assembleia, e temos o áudio. Daí o que a gente fez? A gente pegou só o áudio do prefeito pra que a gente possa ouvir claramente a promessa que ele fez. Tem uma observação aqui da Jussara Scavariello que concorda em retirar o nome dos invasores. Jussara, eu também não sou favorável às invasões, mas eu sou favorável ao diálogo. Sobretudo de alguém como Mário Botion que ganhou uma eleição dizendo que ia ouvir as pessoas e que depois de prefeito não ouve ninguém. Faz tudo do seu jeito, da sua maneira. Não é assim que funciona. Não é dessa maneira que deve ser. Tá bom, Jussara? Vamos então acompanhar o vídeo do prefeito que fez uma promessa, não cumpriu a promessa e antecipadamente buscou uma forma de punir quem protestar pelo que ele fez. Então é um compromisso com o governo do prefeito Mário Botion que nos torne seis meses a ter contado algumas áreas que já permitam o número de lojas definido e aí satisfatiu a programação e a minha vida de lojas urbanizadas. Para não ficar dúvida nenhuma, né? Eu gostaria de reproduzir mais uma vez, né? Para ficar muito claro. O áudio não está nenhuma maravilha, mas dá para perceber. Para a imagem, por favor. Frisa a imagem no momento em que o prefeito está em cima de um caminhão. Eu não sei se é o trio elétrico, se é o caminhão da CUT ou não. Frisa a imagem, por favor. Frisa a imagem. A imagem está parada. 28 de outubro de 2017. Portanto, no ano passado, há quase um ano, eu vejo algumas bandeiras vermelhas, da CUT, algumas faixas e claramente você percebe pela silhueta que é o prefeito Botion. O prefeito Botion tem um tipo físico característico, né? Ele é um homem relativamente alto e muito magro. E a voz também, né, Carlos? E a voz é a dele. Então, não é uma trucagem, é de fato o prefeito, é a fala do prefeito, ele impunha o microfone, a imagem. Só não mostra se ele está com a camisa azul que habitualmente usa, né? Vamos aproximar. Será que dá para a gente ver? Acho que é azul, não é? É. Dá para ver que é o prefeito, ele está ao lado de alguém, que eu não sei se é alguém da Prefeitura Municipal de Limeira, se é alguma liderança do movimento, mas claramente você observa que é sim o prefeito, né? Não há muita gente em cima do caminhão, ele segura o microfone, é ele que está lá, não dá para ver a cor da roupa do prefeito, mas dá para ouvir a voz do prefeito e a fala do prefeito, que refletem o pensamento do prefeito daquele momento, acalmando os manifestantes e dizendo, eu vou resolver. Isso dá para fazer e eu vou fazer. Então, solta de novo, por favor. E a outra questão é o compromisso que o governo do prefeito Mário Bojão e dos próximos prefeitos de Mário Bojão e dos próximos seis meses apresentarem algumas áreas já definidas, os únicos do lote definidos e aí para fazer a programação e o que a minha vida fizeram individualizados. A gente só pode se comprometer com aquilo que nós podemos cumprir. Mário Bojão e dos próximos seis meses apresentarem áreas e lotes, é o que dá para fazer dentro da realidade. essas expressões foram usadas pelo prefeito. Esta foi a fala do prefeito, que nós vamos repetir daqui a pouco mais uma vez. E depois de seis meses ele vai à Câmara para ferrar a vida do manifestante, para dizer o seguinte, olha, quem se manifestar, quem lutar pelos seus direitos, está fora do cadastro da moradia. E os vereadores concordam com ele. Pois é, Caio, o projeto foi aprovado aí com 14 votos. 14 a 5. 14 a 5, houve uma abstenção também. E apesar disso, apesar desse projeto, dessa aprovação, a prefeitura mandou uma nota ainda informando que o prefeito preza pelo bom diálogo. Depois a gente tem as informações aqui, mas eles afirmam que o prefeito continua falando com o movimento em nome do bom diálogo, que em nenhum momento a comunicação com esse movimento foi cortada. Agora, dizer isso. A informação é o Roberto Dias, que estava ao lado do prefeito Margot John, o próprio Roberto Dias aqui, eu estava ao lado dele no caminhão de som. É, pelas imagens não dava para identificar, mas enfim, apesar deles afirmarem ainda oficialmente que mantém esse diálogo, vai lá, o prefeito vai lá, apresenta um projeto como esse, fala aos vereadores, foi lá, conversou com os vereadores, pediu a aprovação, disse da possibilidade de invasão do antigo aeródromo e agora essas famílias, pelo que eu percebo, na verdade acho que foi um tiro aí que saiu pela culatra, né? Porque mesmo com esse projeto as famílias pretendem ainda fazer essa ocupação, haverá uma assembleia agora no próximo domingo para o diálogo aí entre as famílias que fazem parte do movimento em casa. Então vai ter uma grande ação na frente da prefeitura. Uma ação também na prefeitura, quer dizer, mesmo com o risco da exclusão do cadastro habitacional, a área ainda pode ser invadida e de quebra ainda o prefeito cortou o diálogo, na verdade cortou essa comunicação com as famílias, enfim, acho que foi um tiro que saiu pela culatra, viu Caio? WhatsApp da Educadora 9922225124. Boa tarde, Caio. E o vereador José Roberto, que era tão ligado ao povo? Cadê ele? Sumiu? Pergunta o Júlio do Parque Hipólito. O José Roberto hoje é presidente da Câmara e da base aliada do prefeito. É, ele foi muito criticado também na segunda-feira e o placar foi o seguinte, então 15, 14 votos favoráveis e 5 contrários. A abstenção foi do Newton, embora nos microfones ele disse que era contrário ao projeto do Mário, mas ele se absteve de votar. Por que não votou? Porque ele disse que não pôde estudar projeto em toque de caixa e regime de urgência, então ele se absteve, mas o discurso disse que estava do lado das famílias. E o José Roberto, por ser presidente da Câmara, não vota, né Caio? Não vota, só em caso de impacto, né? Mas ele também não se pronunciou e não se manifestou na ocasião. Boa tarde, Caio. E meninas, esse negócio de invasão no aeródromo é politicagem, pessoas humildes sendo utilizadas como massa de manobra. No aeródromo cabem quantos lotes? Diz aqui o Ricardo do Jardim Aeroporto. É, boa pergunta, Caio. Na verdade, não seria uma área grande, mas que não seria uma área adequada para lotes habitacionais, né? Isso já foi afirmado pela Prefeitura. Eu acho que até seria adequada, sim, porque ali só tem residência. É que o plano diretor não permite, então o Mário teria que mudar o plano diretor para É, porque tem toda uma questão de acesso a áreas, de transporte, enfim, essa região ia ficar sobrecarregada, então tem outros parâmetros, né? Mas é uma área realmente muito grande. Boa tarde, Caio. Meu nome é Luciana, moro no Geada 2. Sou a favor da invasão. Quem garante que o prefeito vai fazer alguma coisa por esses... Como é que a gente classifica por esses sem casa, né? Bom, o prefeito garantiu que faria alguma coisa, né? Mas não fez ainda. O prefeito garantiu, mas não fez. Aliás, fez pior, né? Conseguiu tratorar a Câmara Municipal para que a Câmara Municipal votasse contra o sem casa. Meu nome é Júlio. Isso não configura claramente propaganda enganosa? O Ministério Público não pode enquadrar isso como fraude eleitoral? Júlio, eu acho que não, porque... Acho que não, o prefeito já estava eleito, né? Porque esse discurso não foi na campanha, né? Esse discurso aconteceu depois dele eleito e empossado prefeito. Não, e vamos combinar também, né? Se todos os políticos que prometem algo na campanha e depois não cumprem fossem punidos, então estava... Não sobra um. 99% aí, acho que estava no alvo da justiça, né, cara? Infelizmente, não. Acho muito difícil o Ministério Público agir nesse caso. Não tem muito a ver. Bom, um outro ouvinte que não se identifica, assim, Eli Brandão de Oliveira, recebeu um panfleto, eu não vou reproduzir o panfleto aqui, folheto distribuído no Caieira, no Nossa Senhora das Dores. Seria mais um golpe? Eu vou mostrar naturalmente esse folheto a Tayla Ramos, o Eli. Eli é um nome unissex, né? Pode ser A-Eli ou O-Eli, não é? Nós vamos fazer o levantamento para saber se esse panfleto... Bom, o panfleto fala basicamente o seguinte. Atenção, mães. Você estava desempregada quando ganhou o seu filho, quando engravidou, né, e deu luz ao filho. Ele ainda não completou cinco anos, saiu grávida do emprego, perdeu seu bebê no sexto mês, após o sexto mês da gestação. Você pode receber até quatro mil reais em trinta dias úteis, mesmo que esteja trabalhando hoje. É necessário ter trabalhado ao menos um dia com carteira assinada antes do nascimento da criança. E aqui tem um endereço no centro de Limeira e um telefone. Entre em contato para mais informações. Eu não sei responder. Está estranho, hein, Caio? Quando a promessa é boa demais, a gente desconfia, né? Mas, de qualquer forma, a gente vai apurar certinho para ver se isso é possível, Caio. Não tem nenhuma relação com a questão habitação, né? É um panfleto que está sendo distribuído por, provavelmente, algum advogado. Ah, eu acho... Alguma agência. Alguém que está querendo angariar aí algum serviço, mas acho melhor desconfiar. É. Não dá para cravar que isso aqui não seja algo confiável, como também não dá para cravar que seja algo confiável. Nós vamos fazer o levantamento disso e informar a nossa audiência. Uma hora, 14 minutos. Então, para que não restem dúvidas, mais uma vez, o que disse o prefeito aos manifestantes. É o compromisso do governo, do prefeito Mário Bozão, que nos fortes fez mal, apresentarmos algumas áreas, já, ou de dicas, o número de lojas definido, e aí para fazer a programação, e uma caminhada de lojas, para o nome da loja. Era isso que, meus queridos, a realidade nossa é essa. Tem mais e menos, tem que ser a nacionalidade, tem que ser a comunidade, a gente só pode, como eu sei, as partículas, o que eu estou fazendo com o país. Muitas pessoas que estão vendo para vocês, nós faremos, e é o que nós temos escolhido hoje. Não tem que ser nada, não tem que ser nada, a gente tem que estar nesse lugar. É, sem mentira, mas com realidade, eu vou à Câmara Municipal, eu, prefeito, tratoro a Câmara, e aprovo uma lei que proíbe qualquer manifestação em contrário. Que coisa, né? Mari Gonçalves, diz que recebeu, tem que ter trabalhado no máximo 30 dias, o salário maternidade, tem que dar entrada no INSS, ligar no 135, mas aqui, pelo que eu entendi, a Mari fez tudo isso sem o auxílio de um profissional ou de uma profissional. Mas nós vamos levantar a informação. O Luiz César, aqui no Facebook, já experimentaram conversar com o sem casa, o sem terra, o déficit era de 5 mil, agora com a entrega do Rubi, continua em 5 mil. Na verdade, nós não temos esse número preciso, não é? Não temos. Nós não sabemos de quanto é o número. Vamos ouvir agora a repórter Ana Paula Rosa, a 1 hora e 16 minutos. Boa tarde, Ana Paula. Então, enquanto não nos conectamos à repórter Ana Paula Rosa, vamos ao intervalo comercial. Na sequência, ela participa do programa. 1h16, até já. Participe do programa. No rádio, na internet, nas redes sociais, no YouTube, no WhatsApp. O Meio Dia Volta Já. Esqueceu de pagar a conta de água? Tirar a segunda via da BRK Biental ficou ainda mais fácil. Basta enviar um SMS com a hashtag 2viaBRK para o número 29029. Depois, responda com o número do seu CPF. E em alguns instantes, você receberá o código de barras por mensagem de texto. E pronto! Siga a BRK Ambiental nas redes sociais para saber mais informações. Na BRK Ambiental, sua conta de água está sempre na mão. E pronto! Hoje em dia, tem aplicativo para tudo. Tem aplicativo para lembrar de beber água, para contar os batimentos cardíacos, para monitorar o sono e até para acompanhar a gestação do bebê. Ainda bem que o seu corpo pode se manter sempre atualizado. Mude seus hábitos. Baixe agora a versão mais saudável de você e viva a melhor conexão com o seu bem-estar. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Educadora Vamos falar das muitas vantagens da Farmavip. Clientes cadastrados têm até 80% de desconto em medicamentos. Completa a linha de medicamentos populares com preços a partir de 59 centavos. E ainda, os menores preços em perfumaria, como tinturas, desodorantes. Aliás, atenção mamães aos preços de leites, fraldas e produtos infantis. Na Farmavip, é muito mais barato. Para saber qual a Farmavip mais próxima de você, ligue 3444-1001. Esqueceu de pagar a conta de água? Tirar a segunda via da BRK Ambiental ficou ainda mais fácil. Basta enviar um SMS com a hashtag 2viaBRK para o número 29029. Depois, responda com o número do seu CPF. E em alguns instantes, você receberá o código de barras por mensagem de texto. E pronto! Siga a BRK Ambiental nas redes sociais para saber mais informações. Na BRK Ambiental, sua conta de água está sempre na mão. E pronto! Educadora! Atenção! Se você se envolveu no acidente de trânsito e se machucou, você tem direito a receber o seguro DPVAT. A vítima pode até ser menor de idade e não precisa ser habilitada. Pode estar certa ou errada, que mesmo assim, recebe a indenização. O seguro DPVAT indeniza a todas as vítimas de acidentes automobilísticos. O seguro DPVAT paga até R$ 13.500,00 que você recebe em um mês. Vá até a Esperança Seguro DPVAT e informe-se. Avenida Antônio Ometo 836, Vila Cláudia, 50 metros abaixo da Santa Casa. Só a Esperança DPVAT paga mais. Café Kiu é o mais gostoso, mais encorpado. Kiu, o café de Limeira. Educadora Na Casas Bahia tem tudo para transformar a sua casa num verdadeiro estádio. É a pessoa que da hora você chamando sua galera, seus amigos, gato, papagaio, cachorro. E tem preço muito baixo para renovar a casa toda. Garanta já o seu smartphone Moto E4 com tela de 5 por apenas R$ 649,00. Só R$ 649,00 no Moto E4. E você ainda pode comprar no site e tirar na loja pelo Retira Rápido. E ó, aqui o seu celular usado vale mais na compra de um novo. Casas Bahia, a casa da torcida brasileira. Promoção, fique em dia com a sorte. Você que é cliente Bom Pastor concorre toda semana a R$ 1.000,00 pela Loteria Federal. Para participar, basta manter em dia as mensalidades do seu plano. Eu sou o Geraldo Luiz e este plano, eu garanto, eu assino embaixo. Promoção, fique em dia com a sorte. Planos de assistência funeral Bom Pastor. Sorteios vinculados a dítulos de capitalização emitidos pela Mafra e capitalização. SUSEP número 154140017221 barra 201294. Regulamento completo no site www.brucoopastor.com.br. Educadora Templo de Candomblé Filhos de Oxóssi Mãe Nena da Bahia Atende de segunda a sexta-feira aos sábados até o meio-dia. Vê o futuro e revela seu presente e qualquer problema. Amor, doença, bruxaria e muito mais. Ligue 3445-5669 ou 8414-3742. Sabia que agora mais estudantes têm direito à isenção da taxa de inscrição do Enem? Para conferir se você também tem direito a fazer o seu pedido de isenção, você precisa acessar o site enem.inep.gov.br entre os dias 2 e 11 de abril. Lembrando que mesmo quem pedir a isenção agora vai precisar fazer a inscrição do Enem depois. Ministério da Educação, Governo Federal. Educadora O Savenhago jogou os preços lá embaixo. Compre por menos Carrinho cheio, hein? Com esses preços eu tenho mais é que aproveitar. E aí? E a promoção? Dá um sucesso. Compre por menos é preço baixo pra valer. Tomate longa vida quilo 3,95. Banana nanica exportação quilo 1,75. Maçã gala ou maracujá azedo quilo 2,95. Melancia comum quilo 1,19. Batata de primeira quilo 1,35. pagando com o cartão Savenhago 1,28. Marcelem até três vezes no cartão Savenhago. Compre por menos. No Savenhago é muito mais barato. Compre também pelo site. Muitos mais que rádio Educadora Educadora Agora, de volta em todas as plataformas Educadora Meio Dia. Gostei de futebol na Educadora Palmeiras e Boca Juniors pela Libertadores da América. Eu sempre me confundo Libertadores da América, Libertadores da América, mas hoje pela Libertadores tem Palmeiras e Boca Juniors com a equipe de esportes do Éder Luiz, o 10 do rádio da Transamérica. Nós vamos acompanhar a Libertadores, a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, o Paulista já terminou, será que terminou mesmo? Vamos acompanhar o Mundial de Clubes, vamos acompanhar a Copa do Mundo com a Transamérica aqui na Educadora. E no domingo o jogo independente Brasileis, nós vamos transmitir de Águas de Lindóia aqui no futebol da Educadora e da Gazeta de Limeira. 1h23, Nani Camargo, como é duro fazer programa como eu hoje aqui baleado, mas vamos seguindo. Notas sobre o déficit habitacional, você foi procurada pelo ex-secretário da Habitação, Felipe Peneto. Isso, que está acompanhando o programa, ele nos ajudou com informações, obviamente, relativas aos últimos números que ele tem. Então, ele está dizendo o seguinte, que quando o Radish assumiu, o déficit, então, era de 4.600 famílias. É a fila da casa própria. Então, está dentro desses 5 mil, né, Caio? Ele está dizendo que no governo foram... Aproximadamente 20 mil pessoas, né? É. 1.772 unidades foram realizadas. Aí ele cita aqui, Recanto dos Pássaros, Geada, Limeira K e Orrubi. Então, dos 4.600, 1.700 ganharam a casa. Só que isso é um número que envolve quatro anos de mandato. Então, é um número crescente. Todo ano aparece família nova. Então, acho que dá para cravar que está entre os, sei lá, 4 mil pessoas, pelo menos, na fila aí, aguardando, né? O PT se vangloriou de ter tirado milhões de pessoas que viviam abaixo da linha da miséria. Mas o fato é o seguinte, quando essas pessoas voltam para a rua desempregadas, 13 milhões de desempregadas no Brasil, elas não têm mais condições de pagar um aluguel, por exemplo. Exato. Elas estavam, elas ocupavam uma faixa da tal nova classe C que não ocupam mais, né? Hoje elas ocupam uma faixa se não abaixo da linha da miséria, porque aí é uma situação de fato delicadíssima, né? São aquelas pessoas que recebem a Bolsa Família ou o Bolsa Família, mas elas deixam de ter o poder de consumo que tinham, plano médico, de pagar a escola particular para o filho, de pagar o aluguel da casa. Então, elas são inseridas nesse número que forma o déficit habitacional. Com certeza. E sem contar que esses são os números oficiais, né? É bom lembrar que com certeza há famílias que às vezes não têm a casa própria, mas não fizeram esse cadastro habitacional junto à prefeitura. Com certeza há pessoas que não têm a casa própria, não têm condição, mas ainda não procuraram a habitação para passar os dados, para fornecer o contato e fazer parte desse cadastro. Então, com certeza, na prática, esse número deve ser um pouco maior. Muito bem. Uma nota muito rápida. Nós demos ontem, inclusive, no Facebook da Educadora, a informação em primeira mão ocorreu, não vou citar nomes aqui, o sequestro de uma mulher casada com um empresário de uma família bastante conhecida na região. Nós não temos informações sobre esse sequestro e o doutor William Mark pediu, que nós não tratássemos do assunto, pelo menos não citássemos nomes, mas ninguém detém a internet. É impressionante. Eu acabei de receber aqui uma postagem de uma pessoa detalhando o ocorrido com a foto do casal. A internet não tem fronteiras, Caio, mas de fato procede. Aconteceu esse sequestro e a polícia agora, imagino eu, devo estar negociando. Já está até com um esquadrão anti-sequestro. De resgate ou não. Nós lamentamos a escalada da violência, um crime que nós há muito tempo não falávamos dele. As próprias autoridades policiais acham que o sequestro tornou-se uma forma muito complicada para que o criminoso consiga tirar dinheiro de alguém. É muito mais simples, por exemplo, explodir um caixa eletrônico, como tem ocorrido. Há outros, vários golpes, não que sequestro é crime hediondo, não é golpe. Há outros, vários golpes em curso e há outras práticas criminosas que conferem um êxito muito maior aos criminosos, do que propriamente o sequestro. Agora, nós temos de torcer, sabemos que a polícia vai agir de maneira responsável e torcer para que o caso seja rapidamente resolvido. É, casos de sequestro sempre são muito mais delicados, então qualquer informação que a gente divulgue ou detalhe a respeito da vítima ou de como ocorreu a ação pode até acabar atrapalhando essa ação da polícia agora porque ainda há uma pessoa que foi feita refém, não foi localizada, então qualquer informação divulgada pode atrapalhar essa negociação que pode salvar uma vida, né Caio? E nós vamos cobrir o fato seguindo as orientações da polícia para não atrapalhar evidentemente o trabalho da polícia, o trabalho desse esquadrão anti-sequestro que certamente já foi acionado. É, por isso que caso se alguém questionar a gente, Caio, em relação a isso, a gente está realmente seguindo a recomendação da polícia. Uma hora e 28 minutos, repórter Ana Paula Rosa, boa tarde. Oi Caio, boa tarde a você, a Tayla, a Nani e a todos que acompanham o Educador a Meio Dia. Nós estamos agora na Prefeitura de Limeira para falar de um caso que deu muita repercussão ontem em nossas redes sociais. Um sítio que fica no bairro dos Pires, na zona rural de Limeira, era usado para abate de bovinos de forma irregular. Então, o proprietário de 49 anos, ele despejava carcaças no mato e isso causava a contaminação do solo. Cerca de 200 quilos de carne foram localizados no local dentro de um freezer. O homem, então, foi conduzido ao plantão e responderá para o crime ambiental. Sobre isso, eu vou conversar com o Alexandre Ferrari, ele é diretor do Departamento de Vigilância e Saúde e tem mais informações. Alexandre, a carne chegou a ser vendida? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde ao Caio, Bruno, Anani, prazer em falar com vocês. Nós não pegamos em situação de flagrante, ele vendendo a carne. O indício ali, a produção em série desses cortes, a distribuição das peças, as anotações que ele fazia caracterizavam o comércio. Isso foi verificado tanto pela guarda quanto pelos fiscais da Vigilância Sanitária. E, neste caso, como que ele deveria fazer para trabalhar de forma regular? Exatamente. A primeira coisa é deveria se cadastrar no Ministério da Agricultura, como um abatedor formal, ele vai receber uma certificação que é o selo do CIF, selo de inspeção federal, ou ele poderia ter se cadastrado aqui no município. A Secretaria do Meio Ambiente tem um serviço agora que é o serviço de inspeção municipal. É evidente que ele tem que atender vários quesitos da legislação agro-sanitária, que vão desde a criação dos animais, que deve ser supervisionada por médico veterinário, deve ter anotação das vacinas, dos medicamentos, desses animais, e ele é acompanhado desde o abate. E, logicamente, o abate também ser feito num local apropriado, protegido, com refrigeração adequada, para que vá, esse alimento vá em segurança para o consumidor. Para quem nos acompanha pela Educação, está pondendo no YouTube ou, então, na nossa live, no Facebook, consegue observar as imagens da ação realizada pelo Pelotão Ambiental. Eu gostaria de saber a respeito das orientações para o consumidor. Como que pode ter certeza, então, que há certificação na carne que será consumida? Todos os açougues aqui da cidade estão cadastrados na vigilância sanitária e podem vender produto de origem animal. Essa carne tem que ter lastro. a vigilância faz esse trabalho semanalmente nesses açougues nos supermercados e a gente procura saber a origem das carnes que vão para esses açougues e também as condições que são manipuladas. Então, os estabelecimentos formais da cidade estão regulamentados e podem vender. O consumidor precisa tomar cuidado com estabelecimentos que não são formais, essas vendas caseiras, não é permitido esse abate, essa manipulação caseira, isso tem que ser regulamentado. É permitido o abate e o consumo dessas carnes pessoal, baseado na autonomia da vontade, ou seja, um produtor pode comer a carne que produz, mas no momento que ele oferece para o consumo, oferece para a coletividade, ele tem e sofre a regulamentação em prol da saúde pública. na dúvida, esse consumidor pode entrar em contato com a vigilância sanitária para certificar se ele está regulamentado, está em ordem para fazer a venda desses produtos. E há números que o senhor possa me passar a respeito dessa fiscalização? Olha, fazia tempo que a gente não encontrava um abatedor. Eu acho que nós, a partir de denúncias até da educadora em 2015, foram feitas quase 10 prisões, que eu me recordo, e dois abatedouros clandestinos. Esse é o terceiro que a gente pega. Nós ficamos aí 2016, 2017 sem nenhum flagrante desse tipo de atividade, e agora encontramos com essa situação. A vigilância, tanto a vigilância quanto a guarda municipal através do pelotão ambiental e a Secretaria do Meio Ambiente fiscalizam constantemente, mas esses produtores às vezes fazem isso na zona rural, o que dificulta o trabalho. Então as pessoas podem denunciar através do 5-6 e os produtores que quiserem se regulamentar, quiserem trabalhar com produtos de origem animal, que procurem a Secretaria do Meio Ambiente para regulamentar a sua atividade, atender as posturas agro-sanitárias e poder trabalhar no município até vender para outros municípios, outros supermercados. E se alguém flagrar uma situação então de irregularidade, como denunciar? Olha, pode denunciar para o 156 da Prefeitura, 153, pode comparecer direto ao departamento, que nós reduzimos a denúncia termo, não precisa se identificar, nós fazemos fiscalização mesmo se o denunciante permanece do anonimato, a gente verifica todas as denúncias através do 190, da Polícia Militar, enfim, todas as formas de manifestação são aceitas. Muito bem, conversamos com Alexandre Ferrari, ele é diretor do departamento da Vigilância em Saúde da Prefeitura de Limeira. Muito obrigada pelas informações, Alexandre. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição, muito obrigado. Ana Paula Rosa para o Educadora Meio Dia. Educadora Meio Dia. A Carla me contava que nós publicamos esse vídeo ontem no Facebook e teve gente que nos atacou, atacou a guarda municipal, o ser humano. Tem uma música muito antiga de Vinícius de Moraes, acho que de Tom e Vinícius, que era intitulada Como é Duro Trabalhar, né? Pois é, Caio, acho que há uma inversão de valores muito grande hoje, né? Que defende o matadouro ilegal, clandestino e que ataca a guarda municipal quando a guarda municipal age com correção. Exato, muitos comentários criticando a atuação da guarda, dizendo, olha, este rapaz aí, o proprietário do matadouro era um trabalhador, porque vocês não foram atrás de traficantes, de bandidos, de assaltantes, enfim. Mas o fato é, Caio, que este lavrador operava fora da lei. Ninguém está dizendo que ele é desonesto, que ele não presta, ele apenas estava fora das normas. Exato. Não garantisse o sustento da sua família, mas recentemente a BR Foods, que é só sadia e perdigão, e a JIF Friboi, que são os maiores processadores de proteína animal do Brasil e do mundo também, a JIF Friboi também é, foram fiscalizadas e foram multadas a história da carne com papelão. É uma questão de saúde pública, minha gente. Pois é, as leis sanitárias valem tanto para os produtores grandes quanto para os pequenos também. E no caso, este lavrador estava contaminando o solo, porque ele descartava as carcaças ali naquela área do sítio, que era uma área próxima a nascentes, enfim, então estava totalmente fora do que é recomendado nesses casos, fazia o abate regular e quem consumia essa carne poderia ter algum problema por conta disso. Então, o que a guarda fez foi fiscalizar uma denúncia que foi encaminhada à vigilância sanitária, a carne já foi descartada no aterro sanitário, enfim, todas as providências foram tomadas e agora ele ficou preso, aliás, ontem ficou detido este lavrador que é proprietário do sítio, mas agora ele tem que se enquadrar dentro da lei para que possa ser liberado, para que possa, enfim, continuar com o trabalho dele. É, Caio, eu... É difícil, né, a reação das pessoas, né? A gente nunca... É sempre surpreendente, né? Sempre surpreendente, mas é... São os novos tempos, as redes sociais são isso, a gente tem que aceitar, né? Tem gente de todo tipo que comenta aquilo que quer e... E se uma dessas pessoas... É, a Thayla tem razão, é surpreendente. Surpreendente, né? Minha gente, tem o certo, tem o errado. A Thayla é evangélica, ela sabe que os pastores evangélicos usam dessa figura de linguagem, tem a porta estreita e a porta larga, não é isso? Exato. Só tem o certo e o errado, não tem o meio certo e o meio errado. Ou tá certo, ou tá errado. As pessoas defendem o errado. Defendem, eu aposto que se uma dessas pessoas, por exemplo, que criticou a atuação da guarda, de repente consumisse essa carne estragada, ou se alguém da família consumisse uma carne imprópria, passasse mal, aí o posicionamento ia ser outro, porque as pessoas relativizam muito, né? Não tem mais o certo e o errado, tudo é relativo. Só quando pega no umbigo da pessoa, aí ela reflete. É um certo egoísmo, né, das pessoas, né? Enquanto acontece com o outro, tudo bem, quando for comigo, aí a postura muda, né? Uma hora a 37 minutos, Limeira em um minuto. Na Educadora, Limeira em um minuto. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que mede a inflação oficial do país, foi de 0,09% em março. A taxa é menor que as observadas em fevereiro e março do ano passado. Esse é o menor percentual para meses de março, desde a implantação do Plano Real em 1994. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Os principais responsáveis pelo recuo da inflação de fevereiro para março foram os transportes, com quedas de preços de 0,25% e a comunicação, com quedas de 0,33%. Outros grupos apresentaram aumento da inflação, como habitação, vestuário, alimentação e bebidas, educação, despesas pessoais e artigos de residência. Ouça e veja a programação da Educadora no rádio, na internet, no celular e nas redes sociais. Inscreva-se no canal da Educadora AM no YouTube. A Educadora é rádio com imagem. Tayla Ramos para o Departamento de Jornalismo. Educadora Notícia Participe do programa No rádio, na internet, nas redes sociais, no YouTube, no WhatsApp. O Meio Dia Volta Já! Esqueceu de pagar a conta de água? Tirar a segunda via da BRK ambiental ficou ainda mais fácil. Basta enviar um SMS com a hashtag 2viaBRK para o número 29029. Depois, responda com o número do seu CPF. E em alguns instantes, você receberá o código de barras por mensagem de texto. E pronto! Siga a BRK Ambiental nas redes sociais para saber mais informações. Na BRK Ambiental, sua conta de água está sempre na mão. E pronto! Café Kill é o mais gostoso, mais encorpado. Kill, o café de Limeira. Educadora Vamos falar das muitas vantagens da Farmavip. Clientes cadastrados têm até 80% de desconto em medicamentos. Completa a linha de medicamentos populares com preços a partir de 59 centavos. E ainda, os menores preços em perfumaria, como tinturas, desodorantes. Aliás, atenção mamães aos preços de leites, fraldas e produtos infantis. Na Farmavip, é muito mais barato. Para saber qual a Farmavip mais próxima de você, ligue 3444-1001. Atenção! Se você se envolveu no acidente de trânsito e se machucou, você tem direito a receber o Seguro DPVAT. A vítima pode até ser menor de idade e não precisa ser habilitada. Pode estar certa ou errada, que mesmo assim recebe a indenização. O Seguro DPVAT indeniza a todas as vítimas de acidentes automobilísticos. O Seguro DPVAT paga até R$ 13.500,00 que você recebe em um mês. Vá até a Esperança Seguro DPVAT e informe-se. Avenida Antônio Ometo 836, Vila Cláudia. 50 metros abaixo da Santa Casa. Só a Esperança DPVAT paga mais. Educadora Na Casas Bahia tem tudo para transformar a sua casa num verdadeiro estádio. Já pensou que da hora você chamando sua galera? Seus amigos, gato, papagaio, cachorro. E tem preço muito baixo. Para renovar a casa toda. Garanta já sua lavadora Electrolux 10kg por apenas R$ 1.099,00 em até 14 vezes. Sem juros no cartão Casas Bahia. Aproveite, é uma lavadora Electrolux 10kg que você leva por apenas R$ 1.099,00 e ainda pode parcelar em 14 sem juros. Casas Bahia, a casa da torcida brasileira. Hoje em dia tem aplicativo para tudo. Tem aplicativo para lembrar de beber água. Para contar os batimentos cardíacos. Para monitorar o sono. E até para acompanhar a gestação do bebê. Ainda bem que o seu corpo pode se manter sempre atualizado. Mude seus hábitos. Baixe agora a versão mais saudável de você. E viva a melhor conexão com o seu bem-estar. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Vamos falar de algo importante. Cuidados com o mosquito da DEM. Você deve ter notado o aumento de chuvas neste período do ano. E é na água parada que o mosquito se prolifera. Eliminar o criador é a forma mais eficaz de combater o Aetsegipte. Faça a sua parte. Retire os pratinhos dos vasos. Limpe as calhas. Tampe bem as caixas d'água. Guarde pneus e garrafas em locais secos. São 10 minutinhos por semana. Assim, você e sua família estarão protegidos. Prefeitura de Limeira. Unindo forças por uma cidade melhor. O Savenhago jogou os preços lá embaixo. Compre por menos. Carrinho cheio, hein? Com esses preços eu tenho mais é que aproveitar. E aí? E a promoção? Então sucesso. Compre por menos. É preço baixo pra valer. Ovos brancos médio e a moto. PVC, dúzia, 3,35. Tangerina Poncã, quilo 2,59. Peterraba, quilo 1,99. Pira portuguesa, quilo 5,98. Alho, cada 100 gramas, 89 centavos. Pagando com o cartão Savenhago, 79 centavos. Parcelem até três meses no cartão Savenhago. Compre por menos. No Savenhago é muito mais barato. Compre também pelo site. Educadora. Seu IPTU faz uma cidade melhor. Em pouco tempo, a atual administração realiza as melhorias que a nossa cidade precisa. Por toda parte, os resultados da aplicação do IPTU aparecem. Manter o IPTU em dia é investir em Limeira. A primeira parcela ou pagamento à vista podem ser pagos de 10 a 19 de abril. E ainda você pode baixar no site a Segunda Via do Carnê e fazer o pagamento online. Prefeitura de Limeira, unindo forças por uma cidade melhor. Tanto mais que rádio. Educadora. Educadora. Agora, de volta em todas as plataformas. Educadora Meio Dia. 1h44, depois de amanhã, sexta-feira, no GRAM, a Casa dos Grandes Eventos aqui em Limeira, tem Todos Cantam Sorriso, com Sorriso Maroto, participação especial da turma do pagode, três grupos locais, novidade a mais, grupo solução e pagode VIP. E aí você me pergunta, por que esse nome, Todos Cantam Sorriso? Porque o vocalista do Sorriso Maroto, o Bruno, teve um problema médico e por conta disso teve de ser afastado do trabalho. Teve um problema cardíaco, teve uma pneumonia muito forte, o problema cardíaco está afastado do trabalho há algum tempo. Para compensar a ausência do Bruno, nós vamos trazer o Sorriso Maroto, a formação original, é o mesmo show, o mesmo repertório, com o Tiago Martins. Tiago Martins é ator da Globo, ator e cantor. E além dele, a turma do pagode, para reforçar esse time. Já tem gente me pedindo ingresso aqui, como o Alexandre Ribeiro, que quer um ingresso para o show. Vamos combinar o seguinte, amanhã, durante o programa, e também na sexta-feira, nós sorteamos ingressos. Tá bom? O evento é da sexta-feira, dia 13 de abril. Aliás, que coisa, né? Dizem que a sexta-feira 13 é dia do azar. E é o que tudo indica, o Lula, cujo número do seu partido, o PT, é o 13, vai passar a sexta-feira 13 atrás das grades, né? Pois é. Você sabe que eu conheço muita gente que gosta do número 13? Eu também gosto. Eu gosto. Aliás, eu moro no 13º andar. Pois é, eu não sei, eu não ligo para o número 13, mas também não ligo para, enfim, nenhum número. Não tem esses problemas de superstição, não, viu, Caio? Você tem superstição, Thayla? Não, Caio, não boto fé em superstição, não. Também não tenho problemas com o número 13, não é meu número favorito, mas não tenho problema nenhum também. E nem com a sexta-feira 13, né, Caio? Coincidência apenas, né? Acho até legal, né? Fica até divertido, assim, para a gente brincar com as pessoas. Bom, cada um com a sua crença, eu respeito todas elas, no portal UOL. Sindicato dos Delegados da Polícia Federal pede a transferência de Lula. É que o clima está pesando lá em Curitiba. O Sindicato dos Delegados da Polícia Federal do Estado do Paraná solicitou hoje, quarta-feira, por meio de um ofício enviado à superintendência da PF, a transferência de Lula para um local que ofereça condições melhores de segurança e que não cause transtornos ou riscos à população e a funcionários da Polícia Federal. Ele está detido, desde o sábado, em uma cela especial, cela de Estado Maior, da sede da Polícia Federal, no bairro Santa Cândida, em Curitiba. Desde a prisão, manifestantes permanecem no local e o PT garantiu que a mobilização será constante até que Lula seja solto. Quer dizer, esse pessoal não trabalha, né? Que está desde sábado se manifestando na frente da superintendência da PF e vão ficar até o Lula ser solto. Pode ser que o Lula fique 12 anos preso, porque o Lula ainda é réu em outros seis processos. Pode ser que fique mais anos preso ainda. O Caio, ontem a gente até comentou no programa que tem uma tática do PT aí, para que militantes passem a ligar todos os dias e várias vezes a sede da Polícia Federal para perguntar como é que o Lula está. Se ele está bem, se ele está sendo bem tratado. Aí você imagina a telefonista, deve estar doida, né? Porque não tem condição, você imagina ligação do Brasil inteiro. Então, esse pedido que você comentou agora, né? Feito pela superintendência da PF, acho que envolve também isso. A questão de, acho que não dá nem para entrar ali. Você imagina os funcionários sendo constrangidos. Deve estar um caos, né? Mudou a rotina de todo mundo com a presença do Lula ali, né? E realmente, acho que ele tem que ir para um local mais adequado, não diferenciado, né? Mas um local com mais estrutura para poder atender a legislação. É, e talvez por uma questão de segurança em relação aos funcionários, as pessoas que precisam trabalhar ali, né? Realmente deve ter alterado a rotina. Agora, o quarto onde ele está, que foi adaptado, não é um quarto ruim. Não dá para dizer que não tem condições adequadas para ele, né? Até a final do Corinthians ele assistiu, gente? Pois é, assistiu numa boa lá, sem ser incomodado. E, na verdade, esse quarto, ele era utilizado por policiais federais do Estado, que iam fazer algum trabalho em Curitiba, precisavam passar algum tempo lá. E ficavam hospedados, digamos assim, nesse quarto da Polícia Federal, que, claro, foi adaptado para abrigar o Lula, mas é um espaço confortável, apesar de tudo, o Lula não está inseguro neste local. É quase o quarto de um hotel, né? Exato, quase um hotel privativo ali. Muito longe da realidade prisional desse país. Certamente. Sem regalias, mas também não é um espaço inadequado, né, Caio? Muito bem. A Tayla Ramos provavelmente não tenha dançado ao ritmo do som do Polegar, mas a Nani Camargo sim, né? Com certeza, com certeza. Polegar é da minha infância, hein, Caio? Não cheguei a dançar, não. Polegar, grupo lançado pelo Gugu Liberato, fez enorme sucesso nos anos 90. Ah, eu lembro do... É uma boys band, eram garotos que se apresentavam no Viva a Noite. O Rafael, que acabou se movendo com drogas. O Rafael Ilha. O doidinho, né? Meio doidinho esse menino. O Polegar, eu não diria que revelou, né, mas projetou o Rafael Ilha e projetou também o Ricardo Costa. Quem que é o Ricardo Costa? Ex-integrante do Grupo Polegar, que fez sucesso nos anos 90, usou as redes sociais para fazer um longo desabafo. O cantor declarou que está endividado, enfrentando problemas com a lanchonete que mantém atualmente. Caramba, acabo de fechar o trabalho. Foram péssimas as vendas. Vendi só um lanche. O lugar é muito ruim. Estou me destruindo com a minha situação. Tenha compaixão de mim. Meu Deus. A Renata Reis está dizendo aqui, não se reprima, é do Polegar. Do, não. É do menudo, Renata Reis. É, errou aqui. E continua o Ricardo. Eu não entendo, ele era o baterista do Polegar. Me esforço muito, luto, sou humilhado perante a quem devo, ameaçado. Se coloca no meu lugar. Você já sabe de toda a história. Ele também detalhou as dificuldades que enfrenta na sua rotina. Meu ônibus é um ônibus, é mais do que um food truck, é um food bus, talvez. Meu ônibus está com dois pneus carecas. Um pneu estourado, sem documentação de 2018. Devendo três meses de aluguel, pensão, luz, água, agiota, fornecedores. Não tenho condições de trabalhar. Venho pedindo ajuda, uma chance para resolver toda a minha situação. Sou o menosprezado. Cheguei no limite da humilhação e da vergonha. Na postagem, ele completa, pedindo para que o Gugu o ajude. Essa é uma das músicas do Polegar. Ele seria ajudado pelo Gugu, num programa do Gugu, mas parece que o diretor do programa do Gugu não quis a matéria. Então ele escreve assim. Quanto a você, diretor, vai pra peca e pariu, seu cretino miserável. Mexeu com os meus sentimentos, menosprezando e me humilhando há mais de um ano. Vou deixar um cardápio para você que brincou com os meus sentimentos, me humilhando, me enganando. Por dezenas de vezes escrevi mensagens, mandei vídeos falando da minha situação, para que você levasse ao conhecimento do Gugu. A vida é como um restaurante. Ninguém vai embora sem pagar a conta. Oi, Zé. O Zé. Caio, eu estou vendo a foto deles que o Tiago disponibilizou. Foi um galã, não é? Sim, olha só. Dos anos 90. Tão bonitos. Hoje deve estar tudo velho, que nem nós, né? Claro. Barrigudinho. Barrigudinho, né? Mas é tão comum que isso aconteça com essas celebridades, que são celebridades quase que instantâneas, né? Que têm poucos sucessos, infelizmente não desmerecendo, é claro, o integrante da banda. Mas às vezes as pessoas acabam fazendo da vida artística uma ocupação, a fama acaba e aí depois ficam numa situação difícil, né, Caio? E é um trabalho, né? É um trabalho, claro. É um trabalho, como outro qualquer. Mas eu acho que fundamentalmente, Tayla, tem aquela receita, que é uma receita muito simples. Não gaste mais do que você ganha, né? Tente guardar algum dinheiro. Esse rapaz, ele vive envolvido em encrencas, não é? É, polêmicas, né? Outro dia ele foi agredido, parece que foi agredido pelo cunhado, ele está sempre em situação de penúria. Eu não quero julgar ninguém aqui. Mas você vê que ele não está evoluindo, né? Pois é. Eu acho até que as pessoas o ajudaram, de alguma maneira, né? Mas ele realmente não consegue se encontrar. Não consegue se encontrar. E acho que não adianta ficar colocando a culpa nos outros, né, Caio? Agora. Será que tudo isso é... Será que tudo isso é coisa para o Gugu resolver? Ah, certamente não, né, Caio? Será que o Gugu não tem problema suficiente para resolver? Eu li que o Gugu agora que vai comandar, acho que é a Fazenda, isso? Eu li alguma coisa. Já tem um novo projeto aí para o Gugu. Acho que ele não está muito interessado nisso não, viu, Caio? É que acontece muito, né, nesses programas, vamos resgatar a celebridade que foi esquecida, que está numa situação ruim, vão lá, recontam a história de vida, fazem o resgate, ajudam essas pessoas a se reerguerem. Então, não é uma obrigação, né? Mas, infelizmente, alguns programas se valem disso para poder ter aí um pouquinho mais de audiência. Mas, certamente, não é obrigação do Gugu resolver nenhum problema, né, Caio? Pois é, e o Geraldo Luiz também faz quadros assim, né? Faz bastante, sim. Só que o programa do Geraldo foi diminuído pela metade, né? Poxa, Caio, não estava acompanhando. Perdeu força o Geraldo dentro da Record. E o Big Brother nunca acaba? Eu não sou espectador do Big Brother, mas não acaba nunca? É, não acaba. Eu vejo, às vezes, quando eu entro no UOL, enfim, mas eu não estou acompanhando, não, viu, Caio? Também não acompanho, viu, Caio? Teve uma polêmica lá envolvendo uma família, um pai com uma filha, mas já superou, né? Ninguém fala mais disso. O pai que beijava a filha na boca, né? Aquela coisa. Enfim, todo mundo na internet comentando, mas eu acho que isso já superou o pai, acho que continua no jogo. Acho que ambos continuam no jogo, se não me engano, pelo que acompanhei nos portais, Eu faço a menor ideia, eu não vejo o Big Brother. Também não vejo. Só estou achando estranho a demora para terminar, não é? Ó, nós estamos quase indo. Os anos anteriores, o Big Brother terminava bem antes desse período do ano, não é? Pouco antes da Páscoa, né? A Páscoa já passou e continua. E claro que as datas variam de acordo com um ano para outro, mas, pelo que acompanha, o programa continua e não sei se tem prazo para acabar, acho que não está tão perto do final ainda não. E é bem provável que as pessoas vejam o Big Brother, né? Ah, deve ter audiência, senão a Globo. Só por isso ele continua por anos e anos e anos no ar, né? Ah, tem um público específico que gosta e não abandona e alguns criticam e mesmo assim continuam assistindo, né? Até amanhã, Tayla Ramos. Até amanhã, Caio. Nós vamos encerrar o programa agora, faltando quatro minutos para as duas da tarde. A garganta aguentou razoavelmente bem até o final do programa. Na sequência, o Edmundo Silva. Boa tarde, Nani. Até amanhã. Tchau, Caio. Até amanhã. Fique com o Edmundo Silva. Depois dele, vem a Debe com o programa de mulher. Depois da Debe, a Hora do Trabalhador com a OSTL e o programa de esportes da Educadora e da Gazeta de Limeira. E à noite, a Libertadores com Palmeiras em campo contra o Boca Juniors. E todos com Deus. Até amanhã. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Educadora Meio Dia Muito mais que em rádio Educadora Tchau, pessoal.